E você não vai dublar nunca. E outra coisa, pra dublar, você tem que ser ator e atriz. Então, necessariamente, obrigatoriamente, você tem que ter DRT, que é um DRT. Um médico pra operar, pra atender, tem que ter CRM. É o que registra ele, que capacita ele, dizendo assim, olha, eu sou realmente médico. E o DRT, olha, eu sou realmente ator e atriz, eu estou apto a fazer tal coisa. Então, se você não tem esse documento, você não pode fazer no Rio e São Paulo. E tem muitos cursos que não estão nem aí, entendeu? Põe o nego lá, tira o dinheiro, depois o cara promete e não vai conseguir dublar. A dublagem, ela entrou bastante gente, porque, inclusive, há uma necessidade onde os clientes pedem. Queremos vozes novas, queremos vozes novas. Houve um tempo que era mais fechado, mas também porque não existia canal a cabo. Era Globo, SBT, Manchete. A demanda era menor, exatamente. Então, a dublagem não precisava de mais dublador. Hoje não, hoje a gente tem milhares de canais e abrindo mais. Então, aí entra assim, e quem é bom fica. Você já participou do processo de criação de voz? Por exemplo, um desenho nacional e você criar voz para o personagem e criar tudo. Tem que fazer toda a interpretação e a alma do personagem mesmo. Já fiz sim. Isso chama-se voz original. A voz original é totalmente diferente da dublagem. Em cima do que a gente fizer, das nossas labiais, da forma que a gente abre a boca, eles vão construir o desenho. E eu fiz um projeto brasileiro chamado, se eu não me engano, Vagal Nome Feliz, uma coisa assim. É um outro nicho que está abrindo agora aqui no Brasil. Está vindo com força total, com os games também. E está tendo cada vez mais. Mas é uma novidade. Então, não é uma coisa que tem toda hora. Porque a produção para uma série dessa é caríssima. Então, o povo não quer muito investir nisso. Aos pouquinhos está rolando. E é muito interessante, é gostoso fazer. Porque você cria e aquilo é você para sempre. Aí é alguém que vai me dublar depois. Você já dublou algum jogo? Já dubli vários jogos. O que fez, que infelizmente acabou, foi o Grand Chase. Que eu fazia ali. Eu era a farofa. E acabou, né? Grand Chase acabou. Estou num projeto, gravando aí um game novo. Que vai bombar logo, logo. Tem outros que eu fiz há pouco tempo. Mas eu não posso falar. A gente é obrigado, quando está fazendo o game, a assinar um contrato de confidencialidade. Onde a gente não pode falar nada. Porque se de repente eu falar que estou fazendo o game e tal. Aí alguém está filmando e joga na internet. Eu vou pagar uma multa que vocês não têm noção. É a Lynn? Qual a frase da Lynn? Mostre sua loucura perante mim! Não é isso? Essa é a Lynn, tá? Pergunta. A gente repara atualmente, não exatamente atualmente, que tem alguns trabalhos muito bem feitos e outros não. Igual, por exemplo, eu estava reparando que a série Demolidor ficou ótima dublagem, mas a série Arrow eu não gostei. Ficou esquisita. Aí, tipo, quem é o responsável quando fica ruim? É o estúdio, o diretor, sei lá, os dubladores? Como é que funciona? Para um trabalho ficar bom ou ruim, tem vários critérios, né? O que é bom e o que é ruim. Às vezes o que é bom é a voz que você está acostumado a ouvir. De repente entram vozes novas e você choca, você fala assim, nossa. E tem isso que eu estou falando. Abriu muito o mercado. Então tem muito dublador novo que fica a desejar. É o que eu falei, é que nem a Pitty dublando, entendeu? É o fulaninho dublando. Que quando você escuta, dói aquilo. Você fala, ai, está ruim o negócio. Por causa disso. E muitas vezes acontece a dublagem clandestina. Que vai para um estúdio de fundo de quintal e aí realmente fica uma caca. Teve algum personagem que você achou muito difícil em dublar? Muito mesmo? Cada personagem tem a sua dificuldade. Cada um tem a sua peculiaridade. Como eu disse, e no Yasha foi difícil no começo. Porque eu fazia a Gomi e a Gomi ao mesmo tempo. Então era difícil. Depois passa a ser gostoso. Entendeu? A Saúli era difícil no começo. Porque ela era uma deusa. E ela fala tudo assim. Oh, meus nobres cavaleiros. Vocês precisam me ajudar nessa batalha contra o Saga. E eu queria gritar. Eu queria guerrear. Eu queria ter uma armadura. E chegar lá e pá. E não tinha. Então a botada. No máximo que eu queria era a senha. Né? Aí quando a Saúli veio agora, por exemplo. Nesse último filme. Que teve muita gente que não gostou. Eu adorei. Por que que eu adorei esse filme? Porque ela veio mais forte. Ela veio mais participativa. Ela foi correr as doze casas. Então eu pude brincar com o personagem. Isso me deu margem pra fazer uma Saúli diferente. Então não tem personagem mais difícil. Tem adaptação. Porque se a gente é ator, a gente faz qualquer coisa. É uma brincadeira. Ele perguntou o que eu achei da dublagem do Naruto. É isso? O filme. Então, eu não vi a dublagem. Porque Naruto. Eu entrei agora. Nessa última leve. Eu fiz um personagem pequeno. Uma participação. Então eu não vi. Infelizmente. Não vou poder te responder isso. Porque não faz parte do meu... Letícia. A gente tem muitos, muitos fãs aqui do Cavaleiro do Zodíaco. E a gente recebeu muitos pedidos. Muitos, muitos. Dos meses pra você poder gritar com a Saúli. Falando Morraceia, seu viadinho. Você poderia fazer pra gente? Essa frase, como dizem, virou icônica, né? Porque meu pai, numa brincadeira, o seu grande Gilberto Baroli, lançou essa. Mas deu uma confusão. Vocês não têm ideia. Por que teve gente que se ofendeu, sabe? Ah, como assim? Morraceia, seu viadinho. Tá falando contra os viadinhos. Aí, um dia, num evento, pediram pro meu pai falar. Morraceia, seu nerd. Aí, pronto. Aí, os nerds ficaram ofendidos. E aí, as turmas foram se ofendendo. E era tudo uma brincadeira, né? É só uma brincadeira. Então, é o estilo Saúli? Não, é o estilo Saúli. Morraceia, seu viadinho. Agora é o estilo Saga, né? Morraceia, seu viadinho. Gente, uma salva de palmas pra Letícia. Letícia, muito obrigado por ter vindo tão longe da de São Paulo até aqui. Obrigada, Elvin. Eu que agradeço. É uma pena que seja pouco tempo. A gente tem sempre muitas histórias, muitas coisas pra contar. Mas o tempo é corrido. Eu saio daqui, agora vou direto pro aeroporto e volto pra amanhã. Tá gravando no estúdio às oito e meia da manhã. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal. Queria ficar mais. Mas, de coração, obrigada pelo carinho. Obrigada pela presença de todos. E espero encontrá-los novamente em algum evento por aí. Obrigada mais uma vez. E valeu, gente. Ah, ele tinha me pedido... Acende, né? Bob Esponja! Ai, eu tô com um novo projeto de Karate, Bob Esponja. E eu queria muito apresentar pra você. Vem aqui, meu amigo, na minha toca, que eu vou te ensinar a moral. O cara que é assim... Iiiiih! Ah, muito bom, Bob Esponja! Valeu, gente! Obrigada! Beijo!